Ah, Akira... Não se preocupe a ele. Sion! Como você... Não, GV. Ah... Essa pessoa... Akira. Boa! Estão... Crian? Minist? Innovamento, Sowhen? A Qian? A Minicil,... Quem você agora... soothing? Ah... Você lembra de me lembrar de mim? Akira... Você... Michiro... Leve-me para o médico. Eu... Volte-me... Eu... O que é isso? GANVOLT, parece que essa força é o mesmo tempo. O que é isso? Mas... eu vou acabar com isso agora. O que foi isso? Não é... não é? Não é? Não, não é? O que é isso? Eu tenho que ir para mim, tua espécie... Eu tenho que ir para mim, meu irmão. Michil, você se acordou? Você é uma música? Ah, Sian! Michil? Sian? Eu, quem é? Mas... você... O que é que você... Ah... Michir... Você... A recordação... Eu vou levar Michir para o hospital. Eu vou levar Michir para o hospital. Eu tenho um lugar para o seu corpo. Eu vou levar o seu corpo. Eu vou levar o seu corpo. Eu vou levar o seu corpo. Tchau, tchau. 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 E aí Não tem nada de ver se. Não tem nada de ver se.